A CIDADE NO BRASIL Sua ideia eu vou mudar Isso sempre acontece, tudo é real Eu só disse como me sinto Pra acordar os membros dessa nação É o tempo pra ser Sem chance pra quem não quer tentar E nem enxergar o lado bom de cada situação Tem coisa que é pra ser Deu seu melhor, deixe o resto pra mim Eu sei, chegou O tempo de arriscar um pouco Pra ser incrível sim Brilhando assim Sei que algum dia vai ser pra mim E a incrível sensação Mostre o que vai se tornar Todo mundo quer sonhar E tudo é real Eu só disse como me sinto Pra acordar os membros dessa nação É o tempo pra ser Sem chance pra quem não quer tentar E nem enxergar o lado bom de cada situação Tem coisa que é pra ser Não quer tentar E nem enxergar o lado bom de cada situação Tem coisa que é pra ser Deu seu melhor, deixe o resto pra mim É só deixar pra mim É só deixar pra mim É só deixar pra mim Sua ideia eu vou mudar Isso sempre acontece Tudo é real Eu só disse como me sinto Pra acordar os membros dessa nação É o tempo pra ser Sem chance pra quem não quer tentar